A gente fala agora sobre as eleições, gente, porque a relação de trabalho também são impactadas pelo processo eleitoral. E existem dispositivos legais que asseguram direitos estabelecidos e deveres e limites às condutas para os empregados, tá? Pensando nisso que a Justiça do Trabalho deu início nesta eleição, a campanha para coibir o assédio moral, o assédio eleitoral, na verdade, o assédio eleitoral, o repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, é uma campanha justamente para coibir esse assédio eleitoral, é a campanha Seu Voto, a Sua Voz. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o juiz da Justiça do Trabalho aqui em Três Lagolas, Mário Luiz Bezerra Salgueiro. Qual que é o objetivo desta campanha? É uma campanha nacional no qual o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é o órgão de controle da Justiça do Trabalho, busca orientar os trabalhadores a não serem vítimas de, em linguagem simples, vítimas de um assédio, de uma obrigação do empregador de que os seus empregados votem em determinado candidato ou em determinado partido político, conforme a sua ideologia. Quando nós estamos aqui numa relação entre patrão e empregado, é lógico que existe uma hierarquia. E mesmo que o empregador não ameace de dispensa, o trabalhador ele se sente obrigado a cumprir, a respeitar essa determinação, essa coação, essa obrigação do empregador. Então é isso que o Conselho busca orientar os trabalhadores, para que eles não sejam vítimas desse tipo de pressão e busquem os canais de denúncia, que podem ser feitos no tribunal, no canal da ouvidoria, na própria Justiça Eleitoral ou no Ministério Público do Trabalho. Agora, juiz, esse assédio pode acontecer de várias formas, desde uma chamada até uma sala, ou até mesmo de uma reunião dentro do ambiente de trabalho? Até mesmo com distribuição de panfleto. Quando o empregador utiliza um ambiente de trabalho que é proibido, para distribuir santinhos, panfletos, colocar cartazes e outras coisas, isso também é uma forma de assédio. A própria legislação eleitoral, ela coíbe esse tipo de procedimento. O empregador não pode utilizar o ambiente de trabalho como um instrumento de propaganda política. O empregador pode sim ter a sua opinião eleitoral, mas não pode sediar. O debate, ele é permitido. O que não pode é a obrigação, é a determinação, é aquele, digamos assim, um assédio, um excesso de opinião. O debate, ele é permitido. Agora, ele não deve exceder determinados limites. Que limites são esses? Aí vai do bom senso. Agora, o senhor falou que é uma campanha também que envolve aí todas as esferas da justiça eleitoral e a também do Ministério Público. Como é que funciona durante esse período? Caso o trabalhador se sinta ameaçado, coagido, obrigado, ele tem os canais de denúncia. A ouvidoria do próprio Tribunal Regional do Trabalho, ela possui canais para que sejam realizadas denúncias. Na própria justiça eleitoral ou mesmo no Ministério Público do Trabalho. No site, possui os canais para denúncias. Houve casos já em Três Lagos? Que eu tenha conhecimento ou que eu tenha julgado, não. Mas nós estamos ainda no início da campanha, né? Agora, o trabalhador, então, que se sentir coagido, ele deve procurar, então, esses canais? Com certeza, porque o voto é livre. Qualquer cidadão, ele tem que ter a liberdade de voto. Está previsto em lei. E ninguém pode impedir esse livre exercício do voto. Fiscalização, isso acontece? O Poder Judiciário Trabalhista, ele não tem o poder de fiscalização. Isso é da fiscalização do trabalho. A justiça eleitoral já tem um ou outro viés. No caso da justiça do trabalho, não. Cabe ao trabalhador fazer a sua denúncia para que, aí sim, nós venhamos a tomar as providências. Bom, essa campanha vai até o dia do voto. Um dia antes ainda é permitido o trabalhador fazer essa denúncia? Até no dia da própria eleição. No dia da eleição é permitida a denúncia. Não há problema nenhum. Certo. Obrigado pelas informações. Então, está aí, então, a campanha, o seu voto, a sua voz, para inibir e coibir, inclusive, dentro do ambiente do trabalho, esse assédio eleitoral. Volto aos estúdios.